Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de hoje, Ciências. Nós estamos na semana 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o corpo em movimento. Na aula passada, a gente viu algumas partes do nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre a importância de manter o nosso corpo em movimento. Para isso, nós vamos assistir um videozinho. Vamos lá? Olá, amiguinhos! Como vocês vão? Eu estou ótima! E estou aqui hoje para falar sobre a importância da atividade física. Fazer exercício é importante para que o nosso corpo fique saudável e a nossa mente feliz. Por isso, o recomendado é que façamos pelo menos uma hora de exercício físico todos os dias. Ser fisicamente ativo fará com que você cresça saudável e tenha menos doenças. Então seja um exemplo para os seus familiares e colegas. Se você não gosta muito de fazer as coisas sozinho, que tal praticar o esporte coletivo? Há um monte deles. Vôlei, futebol, basquete, handball... São brincadeiras divertidíssimas e que podem ser praticadas ao ar livre. Afinal, é muito mais legal brincar na natureza, né? Participar de esportes coletivos vai te ajudar a fazer amigos, aprender a respeitar os limites deles e também fazer com que eles respeitem os seus. Além disso, vai te deixar mais feliz e disposto para fazer as outras tarefas do dia a dia, como os deveres de casa, por exemplo. Helme seus pais para fazer atividade física com você. Estes momentos são tão legais que você vai querer repetir sempre. Ajude também nas tarefas de casa. Arrumar seu quarto, seus brinquedos e seu material escolar também são atividades físicas. Seus pais vão ficar muito felizes de ver vocês ajudando a manter a casa limpa e organizada. Participar de atividades físicas na escola também é incrível. A aula de educação física é o melhor lugar para se movimentar, correr, brincar, estar com os amigos e descobrir de qual esporte você gosta mais. Imaginem um passeio da turma para um parque ou uma gincana bem divertida. São atividades muito legais e que estimulam o trabalho em equipe. Além de se exercitar e brincar, também é importante não passar muito tempo em frente às telinhas. Mas, embora seja divertido, passar mais de duas horas no computador jogando videogame ou vendo televisão é prejudicial à saúde. Por hoje é só, pessoal. Acho que agora que eu acabei, eu mesma vou lá jogar futebol. Até a próxima e se mantenham saudáveis. Tchau! Legal, né? Agora vamos para as nossas atividades de hoje. A turma do primeiro ano está jogando futebol na quadra da escola. Converse com sua família sobre os movimentos que as crianças fazem. Quais as partes do corpo as crianças estão movimentando durante o jogo? Atividade 2. Cite três partes do corpo que os jogadores utilizam para jogar futebol e suas funções no momento do jogo. Atividade 3. Responda as adivinhas das partes do corpo e suas funções. Completando as tabelas com as letras que faltam. O que é o que é? Com elas posso andar e posso correr. São elas que me ajudam a movimentar. São as... Próximo. O que é o que é? Eles nos ajudam a ver tudo. Registram as imagens que enxergamos. Próximo. Adivinha o que é o que é? Com elas sinto o gosto dos alimentos e vivo tocando o céu. O que é o que é? Com elas eu posso escrever e posso desenhar. São elas que me ajudam a me vestir. São as... O que é o que é? Ajuda a gente a respirar e a sentir os cheirinhos bons. Próximo. Muito bem. Chegamos ao final da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido com ela. E sentindo vontade aí de se movimentar também. Ok? Beijinhos. Até a nossa próxima aula. Tuesdays. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.